Vai começar no dia 27 de maio a primeira etapa da coleta de dados para o Censo Escolar da Educação Básica 2015. O levantamento reúne informações sobre as unidades de ensino públicas e particulares do país. Com os dados é possível definir ações e também a execução de programas, como o merenda escolar e a distribuição de livros. Além disso, o censo também é utilizado para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. As informações e o cronograma completo das etapas do censo estão disponíveis no site do INEP.